Não é estratégia, vou aí para fazer os torceiros? Não. Na casa 5, eu entrei na primeira semana, não é? Sim. Vê aquela coisa, eu não estava mesmo habituada a não dormir de noite. Só uma coisa que eu não percebi, não concordei, que a casa 5, queria te falar sobre isso. Disse. Foi o seguinte, eu não percebi, o Bouto e o Brunet, eram bons amigos e depois pararam-se. O Bruno? Eu pensei que tu deixaste o rapaz na mão, vocês eram bons amigos. Não, não é assim. Tu eras amiga. Eu, todo mundo estava contra eles, certo? Sim, tu pois também estavas contra. Estava única pessoa. Eres tu. Que ficou do lado deles, que estava a ouvi-los, que passava tempo com eles, que estava tipo uma família, percebes? Partamos de perguntar todos os dias, como falo agora contigo, olha, vocês têm alguma coisa, sentem alguma coisa um para o outro, porque ele ainda estava com a Flávia e a Flávia, por outro lado, dizia que qualquer coisa não batia certo. Então, como gostava da Flávia, gostava de Beto, eu perguntava, qualquer coisa entre vocês, não, estás maluca, estás a fazer filmes. Há-te uma noite, após algumas horas de me dizer que estou estúpida, maluca, estou a fazer filmes, que não há nada entre eles, eu como amiga perguntei, por causa, percebi, eu falava com o Beto, como falo contigo, e falava com ele ao lado, estavam os dois super do outro. Mas tu festeaste um bocado da relação deles. Esperava para te explicar. Pronto, como eu esperei um pouco de sinceridade à parte deles, acho que não esperei muito, eu estava sempre aí, por tudo o que eles precisavam, percebes? Eu perguntei, então, qualquer coisa, vocês estão juntos, não estão juntos, a Flávia diz que vocês estão juntos, gostas dela, não gostas, namora, não namora, percebes? Que eles passavam um dia juntos, corinha, não sei o que. A Flávia queria saber e eu acho que todo mundo queria saber, percebes? Era muito evidente, mas ninguém dizia nada. Pronto, a única coisa que a mim me chateou é que sempre que eu perguntava, imaginei que eu pergunto, o Tiago, o Bernardino, não, as chatas, as malucas, percebes? E depois, pronto, algumas horas depois de eu ter dito aquilo, aparecem na cama aí, eu praticamente subo, no mesmo tempo que todo mundo, percebes? Aparecem aí na cama e eu fiz, pronto, então. E depois perguntei, então, podiam ter sido sinceros comigo, não é? Então, vocês praticamente me deram a mesma oposição que deram o resto da casa que estava contra eles. Eu, nos olhos deles, não estava com nada mais amiga, não estava, não merecia saber mais do que os outros, percebes? Sim, mas eu... E então, pronto, eu fico... Já estou a perceber, as pessoas a falarem que se entendem, já estou a perceber mais ao menos da tua parte e perceba dela. E pronto... Eu não tinha falado contigo, opa, achei um bocado mal da tua parte. Eu entrei com... Estou sempre assim, eu defendo as mulheres. Fiquei do lado da Flávia, depois já apoiei a Beta, mas eu não apoio traições, por isso, aquilo que ele fez, a Flávia também, achei uma traição. Todo mundo sabe que eu não apoio traições, percebes? Você era até que a Flávia gostava assim tanto dele? Ela entrou com o segredo, tenho o homem da minha vida na casa, e o homem da vida dela era ela, percebes? Era mesmo. Portanto, sabes que não se conseguem controlar as crianças no infantário. Agora, duas, três semanas antes do fim, acho que consegues te controlar para não criaste um natal péssimo à tua ex-namorada que está debaixo do mesmo teto e não sei o que. Mas eu acho que ele não conseguiu aguentar mais, não é? Pronto. Ele se calhar apaixonou-se mesmo. É, apaixonou-se, eu não, pronto, apaixonou-se tudo bem. Mas poderia ter sido um pouco mais ele e a Betta, poderia ter sido mais sinceros comigo, porque estive desde o início, eu estava lá para eles, todo mundo contra eu, estava aí. Sim, não percebi porque é que vocês... Pronto. Depois, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que ele me considera um perigo. Considera-te um perigo? Aqui um alvo a bater, percebes? Sim. Pronto, eu disse aquilo que eu tive para falar, falei antes com a Betta e depois fiz as pazes com ele, mas depois ele começou a insultar, bocas para aqui, bocas para aí. Percebes que coisas... Falava de... Gozava praticamente, sabes que o meu secreto foi explorado por uma seita. Então, quando eu estava nas cadeiras quentes, ele mandava aquelas bocas, bar de alternas, bar de alternas, percebes? Sempre metia assim comigo, percebes? E viu que eu não me... Pronto, eu respondia, mas nunca fiz assim nada maluco. Então, ele o que a fez? Queria que eu me passasse para ver se consiga-me expulsar a mim, percebes? Então, me mandou a hora para a piscina, não disse nada, não fiz nada, percebes? Me pus praticamente a água na cabeça, não fiz nada, não disse nada. Não vi essa cena. Saltou aí, em cima de nós, era eu e a Flávia, lá fora, no alpendre, no sofá. Saltou, magoou-me no pé, não sei o que, levantei, não disse nada, percebes? Queria que fizesse tudo, tudo, tudo para eu me passar. Eu não me passei. Olha uma coisa, mas vais fazer o jantar agora? Sim, eu vou pôr-te porque precisa ficar muito tempo. Vomitaste porquê? Vomitei, boé, agora. Mas já estás a fazer papelão. Olha, pela minha alma, estive agora a vomitar toda. Porquê? Não sei, estava na resposta da barriga, não sei. Vomitei agora tudo, o almoço todo. Não fiz digestão de nada. Ah, porque vocês são todos avariados aqui. Foi, acho que deve ter sido o pepino. Sabia muito a pepino. Pimenta? Pepino, não. Ai, eu como três vezes mais forte do que isso. Pimenta? 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 Ela já está melhor. Estás branca? Ela é sempre assim, ela tirou o maquiagem. Vá, também não dá notícias. Ela agora a tirar o maquiagem. Agora eu vomitei um bocadinho, já estou melhor. Espera só um pouco, Juliana, que estou falando com o que há. Está, desculpa. Pronto, não sabia praticamente o que fazer. Ela já estava contra mim, então pronto. Fiquei na minha amizade com a Flávia, com o Pedro, que eu estava aqui. Não aconteceu mais nada da minha parte. Eu achei que ficou tudo por aí. Sabe? Eu pensei que pronto, ficou. Mas eu acho que ele me culpa por... Ele me culpa por não ter ganho, ou não ter ido mais longe, por aquilo que ele fez e não se controlou por minha causa. É porque às vezes que ele fez aquilo da mala, de tratar, de maltratar, tratava mal toda a gente, chamava nomes, mulheres, Flávia, isso. Eu não vou entrar para não pronunciar as palavras, mas tratou muito mal as mulheres, percebes? Eu como... pronto. Você é uma defensora assumida de mulheres. Sim, eu não gosto que ele fique, pronto, nesta postura de serem traídas, de faltar respeito, de tortura psicológica, tudo o que tem a ver com todo tipo de agressão, eu estou lá para apoiar, percebes? Pronto, neste caso a Flávia passou-me a bocado, estava do lado dela. Também gostei da Beta, percebes? Que nós estávamos sempre... Eu gostei das duas, eu não posso dizer agora não gosto de ti ou não gosto de ti, eu gosto das duas, percebes? Então pronto, olha, o que aconteceu é que provavelmente... Já compreendi a tua parte. Pois eu, mais do que isso, não sei o que fazer, percebes? Eu falei na boa com eles, eu falei, transmiti, pedi o número da Beta, não lhe deu, não falou nada sobre a minha Beta. Estive a vê-la agora no domingo, antes de entrar aqui, a Beta me disse, mas ele não me disse nada, ele não me disse que falaste, não me disse que me mandaste beijinhos, não me disse nada. Está a tentar distanciá-la de mim, percebes? Mas para ele ter, pronto, sei lá, o controle dele. O que é que eu fiz ao espelho? Deixa estar, deixa estar aqui, depois eu já sei. Obrigado, dá um beijinho. Nada. Obrigado. Qualquer coisa que quiseres saber? Assim, eu pouco sei, o que conheço-te é aqui, não é? Pois eu não... Depois, claro, que depois de ter me faltado o respeito daquelas maneiras todas, nunca mais vai ser amizade, percebes? Vai, muito obrigado. 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 Obrigado.